Os partidos políticos estão pressionando o governo sobre mudanças nas agências reguladoras. Conta, Denise. Olá pra você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, essa semana quase tudo parado aqui no Congresso Nacional, mas os bastidores estão fervendo. Os partidos pressionam o governo para mudanças nas agências reguladoras. Ocorre que as pessoas têm mandato, não saem fácil. Portanto, quem está ali disposto a entrar tem que ficar na fila esperando a vaga. É o caso de todos os partidos do Centrão. Progressistas, republicanos, o PSD do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E por falar em Alexandre Silveira, vale lembrar que na semana passada, quando ele esteve no Fórum Esfera, lá em Roma, o segundo Fórum Esfera Internacional, ele disse com todas as letras que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não cumpre as determinações do governo, desconhece inclusive decisão judicial e não atua diretamente ali na fiscalização das empresas do setor. Ele chegou a dizer, usar a seguinte expressão, lugar de banana é na vitamina. Se referia ali à falta de uma posição mais incisiva da ANEEL em relação às cobranças às companhias de energia elétrica. Agora, o apagão em São Paulo, nos últimos dias, deu total respaldo a esse discurso do ministro. Resta saber se o governo vai mesmo esperar a fila ou vai buscar alguma saída jurídica para trocar o comando da Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme desejam os partidos e também o próprio ministro Alexandre Silveira. Nós vamos continuar por aqui acompanhando todos esses bastidores e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.